Lembra que na semana passada a gente falou aqui no programa que um padre, o padre José Rezende, da matriz da catedral lá de Apucarana, tinha sobrevoado Apucarana e outras cidades com o Santíssimo fazendo a bênção? Lembra que eu falei isso aí? Pois é, aqui em Maringá a cena se repetiu. Um padre resolveu pegar uma aeronave e com o Santíssimo ele sobrevoou só o município de Maringá. Ele passou em Floriano, em Guatemi e a cidade de Maringá. Vamos ver como é que foi. Na manhã desta segunda-feira você vai entender o verdadeiro sentido da fé. Nesse momento o padre Paulo se prepara para sobrevoar Maringá e cidades vizinhas com o principal objetivo, despertar a fé dos cristãos e dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Nós aproveitamos para conversar com o padre que fala sobre esta iniciativa. Sem dúvida nenhuma é um momento profundo, de profunda espiritualidade. O Senhor passa por todas as casas, famílias, abençoando, protegendo e é nessa perspectiva que nós queremos, né? Vivenciar junto com o povo de Deus essa experiência de fé, de saber que nós temos um Deus que é solidário, um Deus que não é indiferente às nossas dores, às nossas preocupações, mas um Deus que nos ama. E porque nos ama, vem ao nosso encontro sempre, com a sua bênção, com a sua proteção. E com certeza, com a graça divina, haveremos de passar por esta tempestade, haveremos de contemplar dias felizes. A paz vai novamente reinar nos corações humanos. É essa certeza de fé que nós devemos ter. Saber que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus caminha conosco. Padre Evangelho de João 11, 40, Jesus diz para Marta e Maria, Se crês, verás a glória de Deus. Pela fé, hoje os cristãos, de modo particular, os católicos, vão pela fé ter Jesus Eucarístico dentro de si, dentro das suas casas, também pela fé. Exatamente, essa é a experiência, a fé nos certifica de que, se não podemos vencer, no sentido de vencer as adversidades, a fé nos certifica de que nós não estamos imunes às dificuldades. Porém, a fé nos certifica de que nós podemos vencer as adversidades. Para fechar nossa matéria, Padre, gostaria que o Senhor desse a benção para os telespectadores que nos acompanham agora, pela Band e também pela internet, os amigos internautas, que recebam também a benção aí nas suas casas. Com certeza. Eu queria salientar antes da benção, que é, sem dúvida nenhuma, um momento único, especial para todos nós, católicos, para todos nós, cristãos, que acreditamos. E essa certeza deve sempre tocar a nossa alma de que, de fato, Deus está conosco. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, gostaria de dizer a todos os corações, sobretudo àqueles que estão aflitos, preocupados, que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar. Ele está conosco. E é nessa certeza, é nessa perspectiva de que Deus cuida. E cuida com muito carinho de cada um de nós, que Deus é um Deus solidário, sempre presente na nossa vida. Eu gostaria de dar esta benção a todos vocês. A benção que possa, de fato, trazer a serenidade, a esperança, a alegria, o sentido de viver. Desça sobre você, que está em casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. A benção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Está certo. Amém, Padre. É isso aí. O momento é esse, de reflexão. O momento é de oração. A gente já falava isso aí na semana passada. Lembra da história? Falei, ó, vamos mudar os verbos agora. Esse ostentar, festar, viajar. Nós vamos mudar os verbos agora. Agora é refletir. Agora é orar, meditar. Porque a gente não sabe o que vem pela frente aí. Está todo mundo com medo. A verdade é essa, entendeu? Os mais famosos, os mais poderosos, quem tem que definir, quem tem que decidir. Está todo mundo perdidão. Essa é a verdade. Vamos lá. A verdade é 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 a verdade A CIDADE NO BRASIL